Hoje eu vou testar junto com vocês essa nova opção de zero delay que chegou dentro dos consoles e a gente vai validar se ela realmente zero delay ou se ela não passa de mais uma mentira da Epic Games. E fala galera, beleza mano? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que quem fala com vocês é o Blunker. E rapaziada, se você aí joga Fortnite no console deve ter percebido que nos últimos dias surgiu uma nova opção, talvez uma das melhores opções que a Epic Games já adicionou aqui dentro do console. Eu estou falando da opção de modo de baixa latência de entrada. Pra você que não sabe cara, esse modo de baixa latência de entrada, ela promete zerar totalmente o delay do seu periférico aqui dentro do Fortnite. Seja pra você que joga de mouse e teclado ou pra você que joga de controle, se tá no console ela vai zerar cara a entrada de dados e vai deixar o seu comando muito mais rápido, com muito mais velocidade e zero input lag. Isso é o que ela promete rapaziada, mas eu mano Blunker como sempre tenho minhas dúvidas e sou o rei dos consoles aqui do YouTube. Eu vou testar ela junto com vocês rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho um Playstation 5 tá? E junto com vocês aqui no vídeo de hoje a gente vai fazer vários e vários testes pra ver se realmente essa opção ela zera o delay cara, do controle dentro do console ou se ela não passa de uma mentira disfarçada da Epic Games pra falar que tá colocando coisa dentro dos consoles, sendo que não está tá? Então rapaziada, antes de prosseguirmos para o vídeo, queria pedir se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like que é muito importante. E também meu parceiro me apoia lá na loja de títulos do Fortnite com a minha tag, que é essa que tá no cantinho da tela. E você me apoiando lá cara, você me ajuda demais, me fechou família. Então é isso cara, já enrolei demais, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E bom rapaziada, se você não sabe como ativar essa opção aqui dentro do seu console, é muito simples. Basta você entrar nas configurações, ir até a aba de jogo e descer cara, até a aba de opções de jogos extra. Lá você vai encontrar o modo de baixa latência. E você precisa ativar pra tá fazendo ela funcionar. Mas vale lembrar que ela só funciona cara, quando você estiver no lobby, em partida ela não funciona. Então o que eu fiz foi o seguinte cara, eu peguei, desabilitei essa opção, tá? Porque a gente vai testar com ela desabilitada e depois com ela habilitada pra gente ver se tem alguma diferença. E também rapaziada, eu montei cara, um outfit aqui totalmente clean rapaziada. Um outfit bem limpo mesmo, com picareta zero delay, skin zero delay, paraquedas zero delay, tudo zero delay rapaziada. Até mesmo os envelopamentos, eu coloquei envelopamentos que não possuem delay. E também entrei em um mapa zero delay cara. Eu coloquei o mapa padrão que a gente tem na ilha do Fortnite, que é aquele todo plano. Pra gente validar e ver se realmente ela é ou não é zero delay essa opção. E pra começar os testes rapaziada, eu comecei aqui com o controle conectado. E coloquei cara, ela desligada pra ver se a gente vai sentir alguma diferença, tá? Entre as configurações e desabilitei ela como vocês estão vendo aí. O modo de latência estava desligado. E agora rapaziada, eu fiz nada mais do que uma free build cara. Uma free buildzinha ali no controle, tá? Pra tá vendo se realmente essa opção, ela iria fazer alguma diferença. E rapaziada, eu já estava jogando com a opção ativa há muito tempo. E eu percebi que sim rapaziada. Ela faz uma baita de uma diferença aqui no Fortnite. E na questão de taxa de quadros, eu estava jogando a 60 FPS, tá? Pra quem não sabe, eu jogo no meu Playstation 5 a 60 FPS. Eu não utilizo o modo de 120 porque o meu monitor ele não suporta 120. Então mesmo que se tivesse 120 FPS ali no console, ele não iria funcionar. Rapaziada, até que minha free build ficou bem clean, cara. Óbvio, com delay ficou clean, tá ligado? Minha free build não é tão boa assim no controle, mas eu consegui fazer algumas coisas lá e cá. E ficou bastante da hora, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, a tela tá bastante limpa. Não tô errando muito edit e ficou bom, tá ligado? Então, ao meu ponto de vista, cara, tá aprovado. E agora, rapaziada, a gente vai testar com ela ativada. E rapaziada, com ela ativada, a coisa é outra. Como vocês estão vendo, eu entrei aí e estou mostrando que sim. A opção, ela está ligada de baixa latência de dados. E com ela ligada, rapaziada, a parada foi absurdamente insana, rapaziada. Eu consegui basicamente acertar um triple edit ali, um quad edit, na verdade. Saiu com muita perfeição, já consegui fazer bastante retake, cara. Coisa que eu não estava conseguindo fazer antigamente, eu fiz um retake, ainda mais um triple edit e editei o cone. Então, cara, faz muita, mas muita diferença mesmo essa nova opção aqui. E na questão de taxa de quadros, se houve queda, se houve perda de taxa de quadros, porque lá fala que se você utilizar essa opção ativada, ela vai puxar a sua taxa de quadros. Cara, eu não percebi nenhuma queda, rapaziada. Não sei porque eu estou jogando abaixo FPS, mas mesmo assim eu não senti tanta queda de quadros assim. Se no máximo caiu, foi para uns 58, 59 FPS e não é lá aquelas coisas super notáveis. Tirando isso, rapaziada, fica bem mais clima na sua tela. Você realmente sente que está zero delay, tá ligado? Não tem nenhum delay, rapaziada. Fica muito rápido o seu comando no controle. Ou ir até mesmo no mouse teclado. Se você joga no mouse teclado no console, você pode ter essa opção que ela vai te ajudar muito, cara. E ela ajuda mesmo, mano. Na minha opinião, é uma das melhores opções que a Epic Games já adicionou para quem joga no console, tá? Então é basicamente isso, rapaziada. Eu testei aqui. E sim, eu dou a minha palavra que ela tira o delay do console. Como eu já mostrei, é só você entrar dentro das suas configurações e ativar. Se você joga no Xbox, ela está disponível. Se você joga em um PS5, ela está disponível. Qualquer outro console está disponível. No PlayStation 4 ainda não foi liberada. Mas em breve a Epic Games vai liberar essa opção dentro do PS4 para você estar ali habilitando. Está tendo zero input lag, como tem nos consoles de nova geração. Seja no controle, seja no mouse teclado, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Foi um vídeo aqui para validar e verificar se é verídico essa informação de zero delay em uma opção aqui do Fortnite. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like que é muito importante. E também, meu parceiro, me apoia na logística do Fortnite com a minha tag, que é um blunker. Para eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui, fechou? Então é isso, guys. Obrigado mesmo a todos. Até a próxima e fui!